E aqui presente também mais um anfitrião da inauguração da sede dos partidos que juntaram aqui em Valença, que é o Partido Avante, o Partido Verde e o Partido Solidariedade, Reginaldo da Internet, que é secretário hoje de Estradas e Rodagens, não é, Reginaldo? Isso, correto, amigo. Reginaldo, a gente agradece primeiramente o convite que o senhor e os outros presidentes fizeram à TV Costa do Dendê para prestigiar esse momento e mostrar também o que acontece na cidade de notícia. E essa notícia é diferente, uma notícia nova e uma notícia boa, porque esse é um exercício da democracia. E você, como um agente político, tanto na função quanto também fazedor de política, não poderia ficar de fora desse momento histórico. Verdade. Eu quero agradecer a toda a comunidade valenciana, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a toda a minha família por esse momento e dizer da satisfação de estar aqui hoje, realizando um sonho de estar há um ano e meio da política de 2024 com uma união de três partidos na questão municipal, que é o Avante representado pelo nosso amigo Ricardo Rocha e o Solidariedade do nosso amigo Cidmar, que a gente vem dialogando há muito tempo com a questão de ter um comitê, ter um diretório aqui compartilhado. A gente sabe dos custos, que não é fácil do nosso município custear a questão partidária, mas com esse entendimento a gente iniciamos essa logística aqui no shopping, onde todos os filiados do PV, do Avante e do Solidariedade estarão aqui à disposição, um diretório para filiação, para futuros candidatos a vereadores, futuros candidatos a majoritária e um diálogo, porque o que a gente pensa é dias melhores para a nossa cidade de Valença. E a política não para. A gente sabe que todos nós não podemos viver sem a política. A política é a essência de tudo. E aí a gente abre esse diálogo, já estamos conversando com mais alguns partidos que vêm para fazer essa adesão, que acima de tudo não é politicagem, é fazer uma cidade melhor, é o que a gente luta. Reginaldo, algumas pessoas que vieram aqui prestigiar, perguntavam a mim principalmente, aqui na chegada, se era uma coligação, se era uma fusão, ia se tornar um partido só, ou se era um compartilhamento, na verdade, de espaço para poder ter ali a sua sala para discutir, para reunir. Então, aproveitando, deixo aqui aquele esclarecimento para as pessoas saberem o que é realmente. Vai virar um partido só? O Partido Verde hoje tem uma federação, que está com mais dois partidos. Aqui em Valença, como é que vai ser? A questão de partidos, dando como exemplo, a federação só pode ser iniciada na nacional. Nem no Estado, nem no município pode haver fusão de partidos. A gente apenas abriu uma fusão municipal de presidentes que têm o mesmo pensamento para dias melhores para a cidade de Valença, que lá na frente a gente vai nos comulgar do melhor para a Valença. Então, se a gente entender que o candidato tem a melhor representação, a gente vai juntos tomar a decisão em conjunto. A gente sabe que isso já deu uma demonstração, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. A gente viu uma eleição estadual que o candidato a CM Neto tinha 70% das intenções de voto e o candidato do PT, Jerônimo, que não era nem Jerônimo, não tinha nem candidato. E no final colocaram Jerônimo, Jerônimo pontuava com 5% da intenção de voto. Mas o grupo, o coletivo, e não existe política sem coletivo, a gente sabe que tem que ter o coletivo. Então, o grupo hoje, a gente sabe que o nome é importante do candidato, sim, mas o grupo e o coletivo é o que faz a diferença. E isso fez a diferença na Bahia. E tenho certeza que na política passada a gente viu nomes bons, mas o que fez a diferença é o grupo político. E a gente, com essa essência, a gente quer construir para 2024 e continuar construindo para a nossa cidade, dias melhores. Então, o PV vai continuar sendo o PV, o Avante continuar sendo o Avante e também o Solidariedade continuará sendo Solidariedade. Verdade. Eles continuam, possa ser que daqui para frente, até 2024, é como se diz, tem muita água para poder passar debaixo da ponte e aí a nacional pode fazer as mudanças. E, infelizmente, a gente vai ter que acatar as decisões de lá de cima. Mas nesse exato momento, o PV hoje está na federação do PT e PCdoB e tenho certeza que logo em alguns dias a gente vai estar conversando com esses dois colegas de federação, tanto eles como os demais presidentes da nossa cidade de Valença, que é dias melhores para a Valença. E esse entendimento a gente vai estar dialogando nesses próximos dias com todos, como já tem o DC do nosso amigo Paulo, do Ferro Velho, que é Márcio, que é o presidente atual. Já nos sinalizou como foi uma coisa muito em cima. A gente não trouxe, mas já é um partido que vai fazer parte da nossa colegação, o DC. E tem mais outros partidos que a gente está conversando para um bem maior. Em conjunto, as coisas saem mais em conta. A gente sabe que, como eu falei anteriormente, não é fácil hoje fazer política na organização, tem custos. Então, a gente decidimos, em conjunto, juntar tudo isso aí para que os custos fiquem menores e a gente consiga ter, em conjunto, uma união. Dúvida, então, tirada. Os partidos continuarão sendo os mesmos partidos. Está explicado aqui pelo Reginaldo. Reginaldo, para a gente encerrar aqui, como é que está a relação de Reginaldo, da internet, partido, partido verde, governo do Estado? Então, está ótimo. Quero mandar um alô aqui para o meu presidente estadual, Ivanilson, lá de Salvador, que é o presidente estadual, e na nacional, o presidente Pena. O Partido Verde tomou uma decisão muito sábia em se unir lá com o presidente Lula, que hoje é eleito. Cresceu muito. Na Bahia, com essa união com o PT aqui, hoje a gente tem quatro deputados estaduais e um deputado federal. Então, com o presidente Ivanilson e as decisões tomadas do partido, a gente cresceu muito no cenário nacional, no cenário estadual, e tenho certeza que na política de 2024, nessa, a gente não conseguiu fazer vereança, mas eu tenho certeza que o grupo do PV terá pela primeira vez na história que aqui em Valência a gente nunca conseguiu ter um candidato eleito pelo PV, pelo que eu recordo. Então, a gente tem fé em Deus que a gente vamos conseguir ter um candidato do PV, 43 eleito. Enquanto isso, é muito trabalho pela frente, né? Enquanto isso, é muito trabalho, né? Só quem trabalha, Deus ajuda. Reginaldo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, a gente agradece e deseja também felicidades e sucesso para o Partido Verde, para o Avante e para a solidariedade, que comungam com essa ideia aí, nessa participação e exercício da democracia. Pronto, obrigado, eu quero agradecer a todos e conto com vocês, viu? Para, nesses próximos dias, a gente continuar trabalhando junto, fazendo dias melhores, e vocês que estão do outro lado, nos assistindo aí, julgar, ver quem são as pessoas de fato que querem o bem de Valência. E, realmente, não é só falar, é fazer, é no dia a dia respeitar. A coisa mais importante, a gente sabe que de uma única vez não podemos conseguir tudo, mas temos que ser perseverante e otimista, porque se a gente não for otimista, a gente não consegue fazer a diferença. Obrigado. Esse é Reginaldo da Internet, secretário de Estradas e Rodagens aqui do município de Valença, e também é presidente do Partido Verde, do qual hoje está sendo inaugurada aqui a sala, o diretório dessa junção de partidos que pensam juntos, que têm a mesma ideia, que é o Avante, o Partido Verde e também o Partido Solidariedade. E eu sou Tárcio Lima, diretamente para a TV Costa do Dendê, levando a notícia até você.